A CIDADE NO BRASIL O direito à liberdade, todos nós temos, mas liberdade com responsabilidade. Então, talvez a mulher, nesse período de escravidão, foi para que ela pudesse agora ter a sublimação de ser realmente uma mulher dentro de todas aquelas obrigações que ela deve ter. E ela tem as mesmas coisas que o homem. Quem acredita em reencarnação, por exemplo, sabe que pode uma vez ser mulher, outra vez nascer como homem. Então, a escravidão, muitas vezes, é o sentido de aprendizado para que nós possamos aprender. Talvez uma mulher escrava, depois pode ser um homem liberto. Então, quem acredita em reencarnação, a beleza é exatamente essa. Doutor João, a história mostra que no passado muitos povos se apresentaram como colonizadores, tendo um dos propósitos educarem seus colonizados. Todavia, nem sempre isso foi regra. O que faltou para que a missão fosse cumprida? A palavra é bastante poética. Dizer que o colonizador tinha o objetivo de educar os colonizados. O grande objetivo das colonizações era econômico. Era dominação. E a gente assistiu o tempo inteiro o impedimento do colonizador ao progresso em qualquer forma do colonizado, a principiar-se pelo projeto de educação formal. Ou seja, os grandes colonizadores são nações com profundas dívidas, ligados a processos de roubo, de impedimento daqueles que foram submetidos a eles. Infelizmente, o homem ainda se encontra longe da capacidade de auxiliar, de ajudar, de entregar-se. Nós nos encontramos ainda nos princípios desse processo autoeducativo, mesmo dentro de casa. Quanto mais, para populações, outras se encontram longe dos nossos olhos, e a história comprova tudo isso. Nós ainda temos muito a caminhar. Eliane, é correto afirmar que a liberdade total do homem só se dá pelo pensamento? É sim, e o livro dos Espíritos deixa isso bem claro. Aquele que tem liberdade total, por exemplo, é um caso dessas pessoas que ficam isoladas da sociedade, o que antigamente chamávamos de eritão. Mas, hoje em dia, isso já é uma situação bem difícil. Quando temos uma pessoa ao nosso lado, a nossa liberdade não é total. Teremos nossos deveres, obrigações e direitos também. Agora, o pensamento, ele é totalmente livre, não há o que possa cercear. Mas, saibamos que, ao pensarmos, estamos emitindo esse pensamento como uma tela mental, onde os defeitores espirituais estarão vendo, e dependendo do nosso pensamento, a sintonia energética estará convidando espíritos para ficarem ao nosso lado. Doutora Mena, a liberdade e a sabedoria sempre caminham juntas? Nem sempre, porque, às vezes, nós vemos que a pessoa quer muita liberdade e não consegue raciocinar o que ela pode fazer com ela. Nós vemos, por exemplo, que até quando se é bastante jovem, se acredita no direito de assumir muitas coisas que ainda desconhece. Então, quanto mais maturidade a pessoa tem, menos ela reivindica a liberdade. Nós vemos que ela é quase que não escada, mas consciente de suas obrigações. Muitos dos povos que traziam grande poder e tiveram muito descalado com esta liberdade, depois se viram hoje, na condição de povos até subdesenvolvidos. Por quê? Liberdade sem responsabilidade. Então, eu posso fazer? Posso, mas não devo. Então, saber o que se pode fazer e o que se deve fazer, chama-se maturidade espiritual. E nem sempre a gente tem isso. Muitas vezes, não tendo esta maturidade espiritual, se faz o que não se deve fazer. Se pode, mas não se deve fazer. Doutor João, estão vendo na mídia, na mídia, espíritas participando de programas sobre ufologia. Há alguma relação da ufologia e o espiritismo? Nenhuma. Nenhuma. Nós sabemos, através da doutrina espírita, da ciência espírita, de que não existe vazio em lugar algum. Deus não criou qualquer coisa sem finalidade, sem ocupação. Não criou esse universo que se expande. Lá você já havia afirmado e hoje já está mais do que demonstrado, tecnicamente. Como disse Jesus, meu pai trabalha até hoje e trabalha expandindo o universo para o nada. Agora, assim, o que significa essa dedicação tão intensa na esperança da chegada desses nossos companheiros? Que é uma coisa só questão de tempo. Isso é um objeto natural. Nós temos tanto para fazer aqui na Terra. Não precisamos nos perder grandes energias, grande intensidade de estudo, a pensar naqueles que virão. Vamos cuidar do hoje. Porque existe aquela regra, que já virou coisa de WhatsApp, ou de meios de comunicação rápido, dizendo o seguinte, o ontem, ele tem uma doença, que chama-se angústia, porque já foi. Amanhã, tem uma outra doença, que se chama ansiedade, porque ele ainda não chegou. O hoje, não tem doença. Então, não preciso ficar doente pelo amanhã. Eu preciso viver o hoje. Liliane, após uma oração, finalizamos a prece com um milho, assim que seja. É errado pela crença espírita fazer o sinal da cruz e dizer amém? O espiritismo não condena nada, né? Lógico que nós sabemos que esse sinal da cruz, ou amém, é feito com respeito. Mas nós não pensamos em Jesus na cruz, nós pensamos em Jesus andando pelas aldeias, pelas estradas, levando os seus ensinamentos. O amém vem de uma palavra latina. Então, assim, são palavras que são trazidas da igreja, mas que nós sabemos que não precisam ser usadas dessa forma. O que assim seja, o agradecimento é a mesma coisa. Mas também se falar amém, não tem problema nenhum. A senhora acredita que o Chico veio ao encontro do Sr. Calves na passagem dele? Afinal, ele foi um merecedor. Veio? Veio ao encontro do Sr. Calves na passagem dele. Olha, se ele não pode vir como espírito, por quê? O mundo espiritual, ele, realmente, nós chegamos ao mundo espiritual e dizeram, quero fazer isto, acima do Chico, deve haver outros espíritos que determinaram outras coisas para que ele fizesse. Então, acreditar-se que o Chico, ele estaria pendente agora, a só família Galves, ao Centro Espírita União, seria não conhecer doutrina. Então, a evolução de Chico era tão grande, que ele poderia não estar lá. Mas, sem dúvida, ele mandou mensageiros que o recebessem. E nós tivemos conhecimento disso. Porque, companheiros nossos e dele, do passado, vieram da assistência ao nosso Calves. E, sem dúvida nenhuma, deve ter sido a pedido dele. Se ele não pôde vir, ele mandou algum que lhe socorresse. Então, o mundo espiritual é assim, imaginar que só o Chico possa nos ajudar. Quando você tem merecimento, o mundo espiritual diz, vá lá depressa e ajude o companheiro, que aqui há pedidos, bônus ora, chama-se. Clarêncio ensina isso. Quando uma mãe vai pedir para o seu filho, ele levanta a ficha e diz, mas a senhora está pedindo para o seu filho? Nem para a senhora, a senhora tem bônus ora aqui, olha. E nós acreditamos que o Galves tinha bônus ora. Doutor João, a pergunta é a seguinte, o que é Deus e como que faço para saber se ele realmente existe? Uau! O primeiro passo que a gente vai falar, Einstein. Einstein diz assim, o que torna Deus grande, não esse Deus das religiões, ele dizia assim, mas o que torna Deus grande, é a maravilha da sua criação. Porque é claro que se existe um efeito inteligente, ele tem uma causa inteligente. E se todo o universo obedece leis rígidas e imutáveis, ele não veio do acaso. Isso é mão de Deus. Mas a gente vai contar uma historinha rápida do Chico, que se encontra em um dos livros que o Chico escreveu com participação com Herculano Pins. E está na lição número 25 desse livro, que daqui a pouco chega o nome, para não falar a coisa errada. E o Chico, é sobre o Natal, a comemoração do Natal. E o Chico pergunta para o Emmanuel, Emmanuel, me dê uma noção de Deus? Para que eu transmita para as pessoas? Emmanuel diz assim, fique com Deus, o Pai Nosso. Mas o Chico insistiu, eu preciso de alguma coisa mais concreta. O Emmanuel falou, tá bom. Desloca o Chico em desdobramento, e começa a afastar o Chico da terra. Assim ele diz, escrevendo para a gente. E ele vê o Sistema Solar. Ele vê a nossa constelação. E ele começa a divisar mais estrelas, mais espaço. E ele vira para o Emmanuel e diz, tá bom, eu já entendi. Se eu não tenho condição de entender um fragmento da criação divina, como é que eu vou querer entender a sua totalidade e o Criador? Tenhamos no mínimo a humildade de aceitar os nossos limites. Eliane, como são vistos pelo mundo espiritual os esportes radicais e as pessoas que desencarnam praticando esportes de alto risco? O Espiritismo nos explica que a nossa vida nesse mundo físico é extremamente importante para a nossa evolução. Então, tudo o que nós fizermos que possa colocar a nossa saúde física, a nossa integridade, no mínimo vai demonstrar irresponsabilidade, falta de respeito, porque nós não temos ideia como devemos ter implorado aos nossos pais para que pudéssemos reencarnar. E depois, durante a vida, começamos a praticar esporte para poder sentir uma euforia muito grande, pulando de prédios altos ou fazendo manobras arriscadas. Essa pessoa, se venha a sofrer um acidente, pode deixá-la numa cama para o resto da vida. Como é que será que ela vai suportar isso, sendo que ela deu causa? Então, essa pessoa que pode vir a desencarnar dessa maneira, no mínimo, se ela não tem o conhecimento, é um suicida inconsciente, onde não queria exatamente tirar a sua própria vida, mas colocou-a em risco. como nós vemos tanto, inclusive, pessoas que, alcoolizadas, que usam o carro, trazendo tristeza para tantas famílias. Dona Lina, há quem condena a liberdade vigiada, mas no plano espiritual, não é assim que funciona? É assim que funciona sim. Nós acabamos de falar, por exemplo, do Chico. Nós sabemos que é um espírito muito grande, mas não é o maior no plano espiritual. Então, ele deve obediência a espíritos maiores do que ele. Então, essa liberdade, no plano espiritual, é uma liberdade consciente. Cada um, aquilo que cada um merece. Que a liberdade aqui não é bem assim, não é, doutor João? Às vezes, você tem uma liberdade de que você faz uso dela, mas não por merecimento, por outro tipo de valores, por dinheiro, por poder, por outro tipo de liberdade que a própria sociedade te facilita. E é aí que você se compromete. Quando a liberdade te dá realmente aqueles valores que você pode usufruir, é porque é a liberdade consciente, de mais alto grau. Você merece e usa. É como a criança. A criança não tem maturidade e ela pede para fazer uma coisa que os pais não querem que ela faça. Ela faz e ela erra, porque ela não tem maturidade. Então, depois ela chora, se arrepende, mas primeiro ela faz. Então, a liberdade consciente também, sim, ela é controlada. Por isso, na primeira pergunta, quando se fala, por exemplo, em escravidão, aqui, quem é que assumiu o erro da escravidão? Não foi o escravo que veio para cá. O escravo que veio trazido, comprado na África, ele veio para cá, sofreu, cresceu e se comprometeu com a própria vida. Mas, o escravagista, aqueles que trouxeram para ganhar dinheiro, esses se comprometeram muito. e nós vamos observando que, com a liberdade que os escravos foram tendo após tanto sofrimento de escravidão, hoje, eles estão tendo lugar no mundo que merecem. a classe negra, a classe negra, está reivindicando seus direitos pela liberdade justa que teve, pagou um preço alto, saiu da África comprada por pessoas brancas, e quanta gente branca hoje está escravizada por ter feito esta escravidão. Então, a liberdade vigiada é muito importante, sim. Doutor João, como o Espiritismo vê a eutanásia para os animais sendo aplicada com responsabilidade e respeito? Antes de responder essa pergunta, eu quero dizer o nome do livro que eu citei, Chávez Moliviar, da nova era de participação do Chico e do Ercolôno Pires na lição do 25. Bom, quanto aos animais, a gente vai dizer assim, é dado ao homem a utilização do suor e do sangue dos animais. Se o homem sacrifica um animal para a sua própria alimentação, a gente tem também uma gradação de cuidados com determinados tipos de animais. Assim, esses que nós temos esse afeto, esse afeto, é muito mais sacrifício para nós do que para ele. A consciência dele é profundamente limitada da sua individualidade. Então, o homem, como disse a dona Nene, falando sobre a liberdade, ele tem a liberdade de tomar determinadas atitudes sobre o animal. se ele se encontra em um sofrimento irreversível e realmente não tem mais cuidados, você pode estar autorizado a colocar no limite o sofrimento dele, diferente da conduta a um ser que tem consciência da sua individualidade e responsabilidade por aquilo que ele está passando. Porque nada nos acontece sem uma necessidade maior. Então, aos animais, em todos os seus graus, é dado, sim, o direito do suor e do sangue. E a conduta deve ser o maior carinho possível, mas sem crueldade. Eliane, o que devemos fazer se formos motivo de canúnia? No primeiro momento, se alguém fala algo que te longe, nós não temos nada, não fizemos nada, é deixar para lá, porque essa pessoa uma hora vai perceber que está caluniando. Desculpar, não se vingar, a gente pode se precaver. Se uma pessoa não nos é simpático, se já demonstrou que sente alguma coisa desanimosidade por nós, vamos ficar na nossa, simplesmente, mas não vamos nos vingar. O tempo é o melhor né, médio? Pensando, Dona Lena falava do Chico e lembravamos quanto Chico foi calumniar, não apenas por aqueles que não eram espíritas, mas muitos dentro do movimento. E ele testemunhou, ele deixou para lá, ele nunca se vingou, ele realmente conseguiu praticar aquilo que Jesus ensinou o tempo todo, que é o perdão. Não é fácil, mas vamos deixar para lá que a melhor coisa do tempo dará sua resposta. Dona Lena, qual o prejuízo que uma pessoa possa ter se por desconhecimento iniciar em uma casa espírita que não respeita os preceitos da doutrina? É uma questão de amadurecimento espiritual. Nós não podemos censurar, por exemplo, uma pessoa que ela tenha outro tipo de tendências e outra coisa, ela deve respeitar a casa como se respeita o lar. Uma casa de família, por exemplo, merece o respeito todo, então a casa espírita também merece esse respeito. A pessoa que não sabe respeitar a casa espírita, ela está se comprometendo. Agora, os conceitos que a casa tem, se ela realmente não os adota, o que ela deve fazer é retirar-se e ir para buscar aquela que ela não comungue com ela. Isto é que a gente diz que são os direitos que cada criatura tem. Não há censura, por exemplo, que diga a pessoa não gostou da direção do união, não gostou das vezes da disciplina que união impõe, dos ensinamentos que a casa impõe, que ela vai buscar outra que normalmente esteja dentro dos seus conceitos. Então, isso é um direito que lhe dá, mas ela deve respeitar enquanto estiver na casa. Sem dúvida é o que manda a consciência e a iluminação de qualquer espírito, de qualquer casa. Respeitemos uns aos outros. Dr. João, a pergunta é a seguinte, passamos no início do século XX por momentos semelhantes aos dias atuais, doenças contagiosas, fatais, guerras sangrentas, ondas de extremismo político, ou seja, seria uma repetição de padrões com algum intuito de progresso espiritual? Isso demonstra claramente que o homem não evoluiu moralmente praticamente nada a muito André Luiz tem uma citação no livro Libertação dizendo que existem espíritos no plano espiritual que não reencarnam há mais de 10 mil anos. Emmanuel é muito claro dizer que muitos de nós mantêm o mesmo padrão de interesse e pensamento de uma a outra encarnação. E ele cita assim, a entrada na vida da carne e o retorno à pátria verdadeira é só questão cronológica. Espíritos muitos não modificam-se em nada. E nós estamos tendo uma oportunidade fantástica desse esclarecimento da doutrina espírita porque como o nosso próprio irmão cita, a doutrina espírita é uma universidade para a vida. nos ensina a pensar naquilo que Jesus falou que é para orar ou para olhar, vigiar e orar. Ou seja, olhar as nossas atitudes como a gente falou na reunião passada aqui, nessa mesa, na segunda-feira passada, olhar a nós mesmos, não simplesmente aos outros, mas para vigiar os outros, para vigiar, não para desconfiar, mas para vigiar a nós mesmos e orar para que a gente se mantenha ligado à espiritualidade superior. Os sofrimentos que a gente encontra aqui na terra, eles são estímulos que Deus permite que aconteça, não vem dele. Muitas vezes acontece, se vai falar que existem dores e proteção, isso é verdade, a nossa é o próprio benefício para que a gente não faça coisa pior, mas assim, o sofrimento no mundo, ele tem um processo que é segundo as nossas obras, então, não vamos culpar, isso aqui a gente já poderia ter progredido de uma forma linear, infelizmente, nós estamos dando volta sobre nós mesmos e pagamos muito caro por essa perda de tempo, por plantar coisas indevidas e obrigatoriamente colheiras. Eliana, até onde os pais devem flexibilizar a liberdade na educação dos filhos? À medida que percebem que essa criança começa a ter um entendimento maior, esses pais também vão ter que ensinar sobre responsabilidade, sobre ação e reação, se faz isso, consequentemente, vai ter aquilo. Se desde pequeno nós falarmos de Deus, falarmos de Jesus, falando sobre as questões morais, as qualidades de uma pessoa de bem, tudo isso, essa criança tende a usar a sua liberdade própria da sua idade com mais equilíbrio. Agora, nós podemos ver que hoje os jovens estão muito desestruturados, hoje não, isso vem com a questão de algumas décadas para cá. E isso reflete o quê? Essas guerras, essas doenças, muitas vezes, que são procuradas numa desestruturação familiar. Hoje, as famílias são muito diferentes de famílias de décadas atrás. Então, será que não é momento de rever todo o conceito da família? Toda a liberdade, hoje nós vemos crianças de dois, três anos usando equipamentos que não lhes seriam adequados para a parte neurológica, que isso traz mal, excesso de informação. depois das crianças começam a apresentar alguns quadros de ansiedade, de terror noturno, de muitas vezes outras situações que nada mais é do que uma resposta emocional ao que está vivenciando, porque pai e mãe estão muito ocupados para educá-las. Então, essa questão de rever a qualidade e o que é o seio da família, para que realmente ela serve ao ser humano, a responsabilidade dos pais, que é considerado uma missão, porque quando esses pais voltarem ao mundo espiritual, a consciência vai nos avisar o que fizeste daquele filho que veio. Dona Helena, uma mãe pergunta como trabalhar ou orientar crianças com mediunidade em casa? Em casa, você vai dar o exemplo e vai fazer o culto no lar, vai falar de acordo com a idade, mas uma criança com mediunidade, ela deve ter uma educação espiritual bem profunda para que não sofra futuramente, porque nós sabemos que a criança não deve e não pode desenvolver uma mediunidade sem prejuízos para ela própria. Então, é bom que ela acompanhe a criança na casa espírita, a coloque na escola de evangelho, para que essa mediunidade possa se acalmar até ela ter maturidade para trabalhá-la, porque trabalhar mediunidade na infância é muito perigoso, porque a criança precisa ter um espírito muito grande para não desvirtuar, ou então estar ligada a uma religião como foi o que aconteceu com o Chico. Ele via a mãe, ele tinha mediunidade, mas ele se cercava de bons sacerdotes na igreja que falavam com ele, ele confessava que via, que ouvia e ele teve um sacerdote que teve muita paciência com ele, até que ele pôde trabalhar essa mediunidade, aí ele saiu da igreja. Então, você tem que cercear essa criança na condição de fé, de confiança, mas não trabalhar mediunidade na infância, é perigoso. Doutor João, a pergunta é seguinte, à luz da doutrina espírita, existe algum propósito e justificativa para a guerra entre Rússia e Ucrânia? Olha, sim, existe sim, a justificativa chama assim, os grandes defeitos do homem, que é o orgulho, egoísmo e ignorância. Orgulho. Então, assim, vamos ser muito claros, não existe nem de um lado nem do outro santos. Nós estamos falando de pessoas com jogos de interesses e que, realmente, assim, há estímulos de desequilíbrio de alguns lados. Obviamente, que a gente se solidariza com o sofrimento daquele povo e quem não se solidarizar não sentir não está equilibrado suficientemente. Mas, assim, vamos dizer, espiritualmente, o que existe é a maldade. Há uma passagem no Evangelho segundo o Espírito que chama-se duelo. E ele diz assim, as guerras são duelos entre povos. Há momento que isso vai se extinguir. Quando que vai acontecer isso? Quando o homem tiver a elevação espiritual a maturidade suficiente. Infelizmente, nesse momento, nós estamos longe de tudo. tanto que as atitudes gerais que a gente vê no mundo refletem as pequenas guerras que nós carregamos dentro de nós mesmos. Nós vivemos hoje um país onde o número de mortes violentas é imenso e simplesmente as pessoas não comunicam esses números com o valor que ele deveria ter, que é o valor de horror que nós devemos ter do que acontece no nosso país. Ainda existem incentivos à violência na fala de líderes. Existe incentivo à violência na fala daqueles que nós pretendemos escolher como governantes. Então, nós temos que pensar de uma maneira delicada no que nós estamos fazendo conosco nos mesmos para não deixar, para não permitir que esses estímulos negativos nos coloquem na posição de guerra constante, de beligerância e venhamos acudir mais as pessoas com mais carinho, com mais amor, com mais Jesus, com mais evangelho. Eliane, hoje há uma grita por liberdade em muitas atividades, classes sociais e gêneros. Afinal, vivemos numa sociedade oprimida? De forma alguma. Muitas pessoas se sentem livres, muitas vezes, tendo que ser cerceadas em várias questões. A liberdade é muito mais íntima do que, muitas vezes, de uma forma mecânica ou uma coisa que se use naquela determinada coletividade. Então, verifiquem que o quanto é importante ter essa liberdade junto com a responsabilidade para poder usá-la bem em todas as sociedades as suas leis e nós devemos nos submeter a ela. Isso, de alguma forma, é opressão? Não, porque se tivesse liberdade total, o mundo seria um caos. Então, muitas pessoas gritam, gritam muito por liberdade, por igualdade, por um monte de coisa, mas não conseguem utilizar de uma forma consciente a sua própria existência. Doutor, paga segundo suas obras. Seria uma justiça eu pagar pelo que meu pai fez. Agora, sem dúvida, esses parentes podem estar unidos em outra encarnação junto com esses espíritos que fizeram. Isso sim, mas cada um só vai responder segundo suas obras. eu não posso responder pelo que tenha feito meu irmão, meu pai ou meu parente. Agora, pelo que eu vou responder por aquilo que eu faço, pelo que eu fiz, mas normalmente, às vezes, a gente está junto, é um núcleo. Então, sim, responde, mas responder pelo que o outro fez, seria uma justiça do mundo espiritual. Doutor João, qual a visão do espiritismo sobre o transexualismo? Então, como a Ana Ana falou, a palavra de bom, o espírito, ele é fortipotente. Ou seja, ele pode nascer como homem ou como mulher. Muita vez, o espírito vem com uma condição como o nosso André Luiz desconta em um mundo maior, na condição de inversão para passar por uma necessidade, como o Doutor Neto também acabou de falar, plantada por ele mesmo, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, mas ele em estando aqui, ele não se enxerga naquela condição, não sente aquela condição e manifesta a tendência que ele carregava. Isso é também para ele, gente, um sofrimento. E como também já foi falado muito de liberdade, as pessoas gritam por liberdade para eles, mas não querem dar liberdade para o outro. E fica vigiando a atitude do outro em vez de vigiar a sua própria atitude. se aquela pessoa quer se manifestar com aquela condição, é responsabilidade dele. O que que eu tenho a ver com o outro que toma uma determinada atitude? E sabe a caça do outro, culpando o outro, apontando o dedo para o outro? Eu não consigo cuidar de mim mesmo. Como disse a Eliana, olha só, vamos colocar ordem na casa. Os Espíritos manifestam segundo as suas tendências e segundo as suas vinculações espirituais. Cuidemos de nós e deixamos a vida dos outros para os outros. Doutor Adelar, as notícias atuais dão conta que os nossos indígenas estão sendo forçados a abandonarem seus usos e costumes para se ingressarem nos nossos. Trata-se de progresso espiritual. Deixar as costumes. Isso, as notícias dão conta de que os nossos indígenas estão sendo forçados a abandonarem seus usos e costumes. Bom, isso não é hoje. Nós vimos o que os portugueses fizeram desde que chegaram aqui. Então, é sempre o uso do mais forte contra o mais fraco. e normalmente ontem como ainda é hoje o homem não investe no ser humano. Educar não quer dizer forçar, escravizar, agredir. Agora, o homem não educa, ele exige para tirar proveito. então, nós vemos que ainda hoje, ainda bastante aqui no Brasil como ontem, investe-se muito mais nos valores do que na educação. Hoje mesmo nós estamos vendo que se tinha agora dinheiro da verba da saúde e da educação. Então, isso sempre se fez. Isso é uma escravidão ainda hoje. Por quê? Porque o homem tem direito à educação. Então, educar o indígena e respeitar o que ele quer, a evolução não dá saltos. Amanhã, se ele não quiser ser mais indígena, ele será um homem de faculdade. Ele estudará, ele crescerá. Agora, não se pode escravizá-lo. E vocês vejam que nós falamos em povos, em escravidão. Hoje se faz muita escravidão. Olha, para a tristeza nossa, nós vimos no doniciário que o Brasil é o maior investidor em CAC, que é o segundo no mundo em cocaína e o cigarro é um dos países que mais bebe. Então, quem está ganhando com isso tudo? O próprio homem, que não o educa a não fumar, a não beber, a não tomar droga, mas falta a educação. Então, nós ainda somos escravos de um poder satânico. Nós diríamos satânico. Quando nós observamos que a pessoa, por dinheiro, escraviza o ser humano assim, não muda muito. Nesses anos, desde que o Brasil foi descoberto, o homem caminha muito lentamente na evolução e nós só evoluímos com amor e sabedoria. Então, o homem tem sabedoria para o mal, mas tem amor. Então, não cresce. Doutora Nena, vamos encerrar. Hoje, a nossa mesa retomada com a pergunta difícil. O evangelho do Cristo não contundina a defesa, mas sim a vingança. Então, estou certo em comprar uma arma para defender minha família? Bom, se você já compra uma arma, é porque pensei em matar. Se eu não quero matar, nem quero o instrumento da arma. Não vou pensar em matar. Vou defender minha família de outra maneira. Há muitas maneiras de a gente defender a família. Quem defendeu todas as pessoas que estão na cracolândia? Quem defende a família quando não educam o filho? Quem defende a família quando expõe uma mulher, às vezes, a própria empurrando aquela criatura para desleixo e que ela saia do ritmo daquilo a que ela veio. Então, vamos defender a família educando, trabalhando por ela. Não precisa comprar arma, não. O índio é que comprava e fazia, não comprava. O ar, o ar foi a flecha para se defender. Nós podemos nos defender de outra maneira, se tivermos sabedoria e amor. Mestre amado, nós te rogamos neste instante que os ensinamentos que tivemos possam penetrar em nossos corações e em nosso entendimento. Senhor Jesus, se conosco para que através da mediunidade e que todos atentos possamos fazer o melhor uso possível, para que possamos todos exatamente sermos médios no mundo maior. Se conosco, Senhor, na palavra, nas atitudes, nos fatos e no trabalho, que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com amor e ternura. Se connosco, Mestre, hoje, agora, e sempre.